Olá a todos, olá a todas, estamos aí de volta com mais um Lepcast, o podcast do Laboratório de Estudos em Pedagogia de Esporte da FCA Unicamp. O objetivo desse podcast é sempre transformar e trazer o conhecimento científico e transformá-lo numa linguagem mais acessível, por meio de debates, por meio de troca de ideias, informações sobre o que vem sendo produzido em pedagogia do esporte, especialmente naquilo que tange a produção do nosso laboratório. Hoje, comigo aqui, eu sou o Lucas Leonardo, comigo aqui o professor Alcides Scaglia. Tudo bem, Alcides? Tudo jóia, Lucas. Tudo bom, pessoal? Hoje estamos inaugurando a terceira temporada do Lepcast. Então, com mais uma temporada, depois de duas ótimas temporadas que a gente teve, debatendo uma série de questões, a gente entra nessa daqui, né, Alcides? Propositalmente, nós dois, né, conversando sobre um artigo que a gente publicou recentemente na revista Movimento. Eu sempre brinco que publicar artigo é gostoso, mas publicar na Movimento é mais legal, né? É uma revista que, independentemente do que vai acontecer com a avaliação dela no próximo Quales, né, que é o critério de avaliação que a CAPES estabelece. Para mim, a Movimento é uma revista, assim, que ela sempre é muito agradável publicar lá, devido à história, né, e a penetração que ela tem, né? E a gente publicou um artigo, né, Alcides, que tem ali como mote, temos que devolver o jogo ao jogador e à jogadora, né? É um mote que você vem trabalhando há muitos anos, e a gente tentou, junto com o que você vem estudando em pedagogia de esporte, pedagogia do jogo, trazer um pouco essa discussão. Eu acredito que a gente precise contextualizar, né? Como é que a gente chega nessa questão, né? Como é que a gente chega nessa frase tão potente que você cunha, que você cria, né? A partir do que você vem estudando, né, Alcides? Mais do que a pedagogia de esporte, né, que é, né, uma disciplina, uma área, uma sub-área da educação física, essa preocupação, esse seu debruçar sobre a pedagogia do jogo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Lucas, eu acho que esse, e a gente tem conversado sobre isso, foi talvez o artigo mais importante dos últimos tempos que nós publicamos, e mais uma vez publicado na Movimento. Eu lembro que o artigo de 2013, que também publicamos na Movimento, foi um artigo que estabeleceu um marco histórico para o nosso grupo, e eu acho que o artigo de agora, ele estabelece um novo marco, que é um marco de mais de amadurecimento. Então, lá em 2013, a gente começa a lançar as bases do que a gente chama hoje de pedagogia do jogo. E o artigo de agora, de 2022, ele estabelece, mais do que as bases da pedagogia do jogo, estabelece um amadurecimento e, principalmente, uma consistência teórica, epistemológica, do que nós entendemos por pedagogia do jogo. Então, como esse nosso podcast de hoje tem o objetivo de contextualizar e esclarecer as ideias desse artigo, que, obviamente, não é um artigo simples, é um artigo relativamente denso, mas muito importante, é preciso a gente começar por alguns conceitos. Então, primeiro conceito importante, que contextualiza esse artigo. Esse conceito não está no artigo, porque não é nossa preocupação falar sobre isso nesse artigo, porque nós já falamos. Mas, para quem, por exemplo, está começando a estudar pedagogia do esporte, precisa entender que, quando nós falamos de pedagogia do esporte, nós estamos falando de uma sub-área do conhecimento dentro da grande área do conhecimento, que é a educação física. Então, dentro da educação física, nós temos várias sub-áreas, desde uma sub-área conectada ao fitness, uma sub-área conectada ao treinamento por um viés mais fisiológico, biológico, como a sub-área da pedagogia do esporte. Essa sub-área da pedagogia do esporte tem um compromisso em entender a influência da pedagogia enquanto ciência da prática educativa no que tange o seu objeto de estudo, que é o esporte. Então, a pedagogia do esporte é uma ciência da prática educativa esportiva. Como que nós conseguimos trazer a ciência enquanto um compromisso rigoroso de estabelecer conceitos que permitam a gente guiar, construir, desenvolver os processos de ensino, aprendizagem e treinamento esportivo. Então, a pedagogia do esporte vai se preocupar muito com a organização, com a sistematização, com o desenvolvimento, ou seja, a aplicação e com a avaliação dos processos esportivos em diferentes cenários. Quer seja ele na iniciação, especialização, alto rendimento, para diferentes públicos. Pode ser na escola, na educação física escolar, pode ser em projetos sócio-esportivos educativos, pode ser em projetos educativos, pode ser em projetos escolares na perspectiva do contraturno, pode ser no alto rendimento. Ou seja, isso é pedagogia do esporte. Agora, quando nós falamos de pedagogia do jogo, aí nós estamos falando de algo que é o que nós temos nos debruçado a estudar, Lucas. Principalmente o nosso grupo dentro do laboratório, nosso núcleo dentro do laboratório de estudos em pedagogia do esporte. Então, dentro do nosso núcleo, nós construímos uma abordagem de ensino. Ou seja, nós construímos uma proposta didático-metodológica que se pauta no jogo para desenvolver os processos de ensino e treinamento de esporte. Então, a pedagogia do jogo é uma proposta, é uma ferramenta, se quiser utilizar esse termo, uma ferramenta didático-metodológica para que nós possamos aplicar os conceitos, as reflexões advindas da sub-área pedagogia do esporte. Então, a pedagogia do jogo tem, enquanto abordagens, princípios conceituais que nos ajudam a delinear e organizar esse processo didático-metodológico. Então, é no bojo de toda essa discussão que nasce esse artigo. Esse artigo cunha conceitos importantes para que essa abordagem da pedagogia do jogo possa ser aplicada na forma de vários modelos. Então, quando a gente fala de abordagem, nós estamos falando de princípios mais gerais, princípios norteadores que guiam uma proposta. Quando a gente fala de modelos, nós estamos falando em pegar esses princípios e aplicá-los. Nós não queremos que as pessoas, Lucas, entendam que a pedagogia do jogo é apenas a forma de seguir a nossa forma de pensar. Pelo contrário, nós queremos que as pessoas entendam a pedagogia do jogo enquanto uma abordagem e, ao entender os seus princípios, possam, cada qual, desenvolver o seu modelo de ensino pautado no jogo. Assim, nós conseguimos contribuir de forma a não catequizar pessoas e não simplesmente querer colocar uma marca registrada na pedagogia do jogo, mas, sim, dar a todos uma contribuição adivinda de tudo aquilo que nós, dentro das universidades públicas, produzimos para a sociedade. Mas é óbvio que nós temos a nossa forma de aplicar a pedagogia do jogo. Então, aí é a pedagogia do jogo pensada e aplicada por nós. E aí ela vai desenvolver cada vez... Aí nós vamos desenvolver cada vez mais conceitos, conceitos que podem virar conceitos gerais e alguns conceitos específicos. Vamos citar um exemplo. Nós vamos falar muito aqui do ato de jogar na perspectiva do jogar e do esportear. Esses são conceitos gerais. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de jogos conceituais, matrizes de jogos, matrizes de jogos conceituais, conceituais e ambientes específicos, matrizes de jogos específicos e matrizes de jogos contextuais, aí já entra na especificidade do modelo da pedagogia do jogo, que as pessoas podem seguir ou não. Mas essas matrizes já entram numa perspectiva mais específica de aplicação da pedagogia do jogo. Então, acho que esses dois exemplos mostram o que nós estamos falando de princípios gerais que dão à pedagogia do jogo o seu caráter de abordagem e princípios específicos que dão, conceitos específicos, que dão à pedagogia do jogo a sua característica de modelo, entendendo que todos podem criar modelos a partir dos princípios gerais da pedagogia do jogo. Então, isso é talvez o contexto que permita a gente entender que a pedagogia do jogo é uma game-based approach, ou seja, uma abordagem ou mais uma abordagem que se preocupa com o desenvolvimento, com o ensino e treinamento do esporte pautado no jogo. Existem outras game-based approach, como o TGFU, como o CLAA, o Constant Led Approach, como a brilhante proposta do professor Fábio Greco, que é a Iniciação Esportiva Universal, os autores da Alemanha, o Kroge e o Holt, que vão falar da Escola da Bola, que chegou aqui ao Brasil, os professores da Universidade do Porto, que desenvolvem a lógica dos jogos esportivos coletivos, o professor Sérgio Ibanes e seu grupo, que vai desenvolver uma proposta pautada no modelo ondulatório de ensino e treino do esporte. Ou seja, existem várias game-based approach, né? E a pedagogia do jogo é mais uma que está debaixo desse guarda-chuva, mas ela tem características que a diferenciam das demais. Então, ela tem uma característica que a coloca nesse guarda-chuva, que é se preocupar com o ensino do esporte jogando, mas ela tem uma especificidade importante que nós especificamos nesse artigo, que é entender o jogo de maneira diferente das demais. Muitas outras game-based approach, elas se preocupam em usar o jogo como uma ferramenta para ensinar esporte, porque elas se pautam numa lógica de que o esporte está acima do jogo e o jogo é meio que algo menor do que o esporte. Então, ele simplesmente é um jogo que elas usam de jogos, jogos reduzidos, jogos pré-esportivos, e tem uma infinidade de nomes que elas utilizam para usá-los para o ensino do esporte. Nós, como estudamos e nos pautamos inicialmente na teoria do jogo, nós entendemos que a gente ensina esporte no jogo, porque o esporte, antes de tudo, é um jogo. E isso dá à pedagogia do jogo idiosincrasias que garantem a sua identidade e garantem a sua identidade com uma robustez muito, muito interessante. E aí, talvez seja o mote, Lucas, para abrir para você, que foi o principal autor desse artigo, porque esse artigo se deriva de muitas... Não é a sua tese, ele se deriva de reflexões importantes da sua tese. Então, ele está na sua tese e não está na sua tese. Ele é, talvez, até já um filho da sua tese, que nasceu precoce e, mesmo sendo precoce, muito potente, porque ele vai trazer conceitos que você vai falar para a gente agora. E aí você tem o tempo, Lucas, para falar e fazer uma síntese importante dos principais conceitos que nós trazemos nesse ensaio, porque é um artigo-ensaio, e aí depois a gente conversa sobre implicações desse artigo para que a gente possa mostrar que ele não é simplesmente um artigo teórico. É um artigo teórico, mas uma teoria que está intimamente ligada com o desenvolvimento da prática. Alcente, quando você traz esse preângulo todo da pedagogia do jogo, enquanto abordagem, enquanto modelo, só me faz ter mais certeza de algo que eu venho tentando falar ou estabelecer quando eu converso sobre modelos e abordagens. Por exemplo, o TGFU, na minha concepção, é um modelo de ensino. Ela não tem um arcabouço teórico robusto o suficiente para explicá-lo. E aí abordagens vem tentando explicar o TGFU, como, por exemplo, a pedagogia não-linear, é uma abordagem que tem que explicar o TGFU. Eu acho que isso é legal o pessoal entender, porque quando a gente fala em game-based approaches e olha as revisões sistemáticas, falando com o público que é universitário, as revisões sistemáticas, na minha opinião, elas não fazem jus essa separação do que é modelo e do que é abordagem. E aí coloca uma série de abordagens e modelos juntos lá. E como você disse, eu tenho liberdade de criar modelos de aprendizagem, modelos pedagógicos a partir da minha experiência, a partir da minha prática, mas sempre haverá uma teoria que vai explicar esse modelo. E aí a gente dá esse passo anterior, que são as abordagens que explicam esse modelo. E de novo, é possível explicar modelos por diferentes abordagens. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente deixar bem claro para quem está unido. E aí a gente chega nesse texto, que ele é um texto que vai trabalhar conceitos dessa abordagem da pedagogia do jogo. Ou seja, ele vai trazer mais robustez para esse debate em conta abordagem, preocupado com algo que os movimentos da área vão levando a gente a refletir sobre isso, que é preocupado com algo que diz respeito a valores, moral, ação ética, atitude moral do jogador, do treinador, que é um pouco fruto do que eu venho estudando na minha tese. E por que eu estou falando isso? Porque tem havido um retorno nesse debate sobre o esporte enquanto espaço produtor de valores. produtor de valores, criador de valores, que são transferidos para o dia a dia da criança, do jovem. E o que a gente vem tentando debater nesse texto, de cara, é a não separabilidade entre vida e esporte, entre vida e aula de esporte. A gente considera que aprender esporte é parte da vida e não é um preparo para a vida. E que eu, dentro da prática esportiva e do jogo, enquanto ambiente de aprendizagem, eu aprendo valores que são importantes para aquele espaço também. E que aquele espaço é vida. Então, eu me emancipo não para viver uma vida fora daquele jogo, me emancipo no jogo porque o jogo é parte da minha vida. E é lógico que eu vou transferir para outros contextos. textos, mas há uma importância do espaço, por ter essa potencialidade subversiva, que é o jogo, ele ter essa garantia de ter nele mesmo uma finalidade. Que aí é o tom ontológico que a gente traz, né? A palavra ontologia, enquanto um objeto que tem uma natureza em si mesma. Existem muitos conceitos de ontologia, mas é isso que a gente está querendo dizer. E aí, o que eu procurei articular inicialmente? A gente foi trocando muitas ideias, né, Alcides? É que o ato de jogar, o fato de uma criança, de um adulto, de um jogador, de um atleta, seja lá quem for, o fato de ele estar jogando, estar em ato, estar em ambiente de prática, que vai ser mediado por esse ambiente de jogo, faz com que ele, inevitavelmente, faça emergir aspectos éticos e morais da sua prática. Ele faz escolhas pessoais que remetem reflexos sobre o outro. Seja os seus colegas que jogam com ele, seja o treinador que está ali, a treinadora que está ensinando esporte para ele. Talvez, Alcides, esse seja um ponto legal de a gente começar esse embate. O treinador e a treinadora, ele tem por perspectiva essa lógica de camada que você trouxe antes, que é, eu uso o jogo para ensinar esporte. Mas a pessoa que joga quer jogar bem o jogo. Talvez não haja o interesse necessário de aquele jogo servir para alguma coisa além do que ele mesmo serve. E é nesse momento que surge o primeiro embate, o primeiro choque, o primeiro conflito. O treinador fica querendo ensinar algo, a treinadora fica querendo ensinar determinado saber, determinado conteúdo. E pode ser que a criança, o jovem, o adulto que joga o jogo que ela está mediando, esteja desenvolvendo novas potencialidades que não sejam essas dentro da prática do jogo. Esse ambiente conflitivo, ele é um ambiente que eu coloco como incontornável e paradoxal da pedagogia do jogo. Não dá para ensinar pela pedagogia do jogo se eu não reconhecer que há um conflito eminente na proposta quando há um treinador que dá deveres para o jogador dentro do jogo e um jogador que tem suas vontades dentro desse jogo. Tudo isso é ato de jogar. O ato de jogar, então, se diz, ele é composto de dois elementos de ordem ética e moral que são fundamentais da gente entender. Ambos estão presentes. Moralmente, eu denomino, a gente denomina naquele texto o termo esportear. Eticamente, é o jogar. Vamos lá. O ato de jogar é composto, então, de um embate, de um conflito, de uma complementação complexa entre duas vertentes, uma moralizante e uma mais voltada para a ética. Moral por quê? O jogador tem deveres e tem que respeitar a regra do jogo para poder jogar. Esse é um ponto fundamental. Então, há um empenho dele em se enquadrar dentro desse jogo, se conformar ao que o jogo pede. Porque, senão, ele não joga esse jogo. E na pedagogia do jogo e nas abordagens ou modelos centrados e baseados no jogo, muitas vezes, quem determina essas regras é o treinador e a treinadora, visando transferência de aprendizagem para o esporte, que nada mais é, dentro da pedagogia do jogo, da abordagem, a tendência integrativa que você traz muito bem nos seus trabalhos. Então, o treinador, ele quer fazer o quê? Com que o jogo, a partir das manipulações, traga constrangimentos que levarão o jogador a se comportar de determinadas maneiras. Ok. Essa é parte do ato de jogar, quando eu penso em pedagogia do jogo. Porém, quem disse que o jogador vai seguir exatamente o plano que o treinador quis? Ao ponto desse jogador poder, mediante constrangimentos, criar novidades. E essa novidade, ela é o ponto de conflito. Opa, eu não esperava isso na minha aula. Esse é o jogar. Por que ele é ético? Porque ele está relacionado não ao que o jogador deve fazer para o que o jogo pede, mas ao que ele quer fazer e não necessariamente dialoga com os deveres que o jogo impõe. E é aí que o atleta, jogador, jogadora, eles, vamos usar um termo aí mais coloquial, eles bugam. Eles criam um problema para o jogo, porque o jogo passa a caminhar num sentido que não é esperado. E a nossa tendência quanto treinadores é fazer o quê? Intervir moralmente. O dever vale mais do que o querer do jogador. Ó, 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 não é isso que eu quero com esta aula. Esse jogo é para você aprender a passar e desmarcar. Não começa a driblar, não. Está proibido driblar. E a gente começa a colocar uma série de elementos moralizantes, que são civilizatórios, no sentido de pensar no Norbert Elias. Por quê? Porque vai reduzindo essa excitabilidade do jogador, que vai cada vez mais cumprindo com as regras previstas pelo jogo. Caminhando pelos meios possíveis. E nesse momento, Alcides, pode haver um processo de ruptura com o jogo. Quanto mais o jogo impõe para o jogador aquilo que ele deve fazer, pode fazer com que esse jogador, veja, se diluir a sua eticidade, os seus quereres, seus desejos, suas vontades manifestas pelo estado de jogo. Quando o jogador passa por isso, acontece um fenômeno interessante, que eu posso ir lá no professor João Batista Freire, no livro O Jogo Entre o Rios e o Choro, que é um baita livro, que é a percepção de quem joga sobre o jogo começa também a se esvaziar. Logo, logo, ele não está mais jogando. Ah, mas ele está lá cumprindo com as regras? Sim, mas o estado pessoal e subjetivo dele, a percepção dele, não é mais que aquilo, é o jogo. Ele não está mais arrebatado pela prática. Ora, mas ele pode estar aprendendo. Ele pode, pode estar aprendendo futebol, basquete, handball, o que for, mas ele não está em estado de jogo. E o estado de jogo, ele é um ambiente potencializador de aprendizagens. E mais do que isso, potencializador da pessoa. A pessoa, ela fica mais potente quando ela volta de um jogo que ela jogou plenamente. E quem não quer essa potência? Quem não quer jogar para valer, ser arrebatado, entrar nessa prática, se suspender de tal modo que aquilo é a única coisa que faz sentido para ele? Todos nós caímos nessa perspectiva, ou entramos nessa perspectiva quando a gente joga de verdade. Quando o jogo começa a não fazer sentido para quem joga, esse jogador tem duas saídas. Acatar e aceitar passivamente, ou lutar para se manter em estado de jogo. Ora, o esportear está sobrepondo o jogar. O jogador fala assim, não, eu não quero isso para mim, eu quero jogar e eu vou confrontar esse esportear. E aí acontece um fenômeno muito interessante na prática pedagógica que a gente ignora ou considera negativa, considera essa lógica dicotômica atual dos debates sobre valores, que isso é positivo, isso é negativo, esquecendo que o positivo e negativo é relativo à pessoa, relativo às subjetividades também, que ele rouba, ele trapaceia, ele manipula o jogo, ele cria um outro jogo, que não é aquele jogo que o professor propôs. Quem nunca passou por isso? Quem nunca viu uma criança em qualquer atividade mediada pelo jogo, por exemplo, vai fazer um circuito lá que tem que estar fetinha, coisa básica, só que a criança tem que passar por cima da corda. E aí a criança dá um jeito de, em vez de passar por cima da corda, ela dá uns passinhos para o lado para ir mais rápido, ela começa a subverter, ela começa a roubar, ela começa, esse termo roubar, eu estou usando ele aqui para a gente fixar esse conceito de roubar no jogo, que a gente fala, roubar é negativo, trapacear é negativo, mas tem um recado ali, é mais uma vez a manifestação do confronto. Ela está mostrando o seguinte para o professor, para o treinador, para a treinadora, para a professora. Alguma coisa nesse jogo que você me propôs, inibe ou limita a minha capacidade de jogar para valer, jogar plenamente. Está pegando as minhas escolhas éticas, o meu desejo, a minha vontade que eu tenho de, que eu tenho de suprir pelo ato de jogar, que é o tal do jogar, e está dissolvendo ele por uma imposição, o englobar do esportear, da necessidade de obedecer plenamente à regra, porque se você não obedece à regra, você não está sendo um sujeito que está jogando o jogo para valer, você está roubando, você está trapaceando. A gente tem uma tendência a negar esse recado da criança e começar a conformar ela ao jogo. Mas ela volta a subverter o jogo. E aí, se a gente pensar no jogo como ele é jogado tradicionalmente, ele é o tempo inteiro esse jogo, esse embate entre o que a regra pede e o que a criança quer fazer. Então, eu morava numa rua, num lugar que tinha uma rua na frente de casa, que às vezes eu via os movimentos desse jogar aparecendo. Então, por exemplo, a criança estava jogando futebolzinho de rua, eles acordavam que a calçada não valia, e aí uma criança fazia uma tabelinha com a guia. E aí parava o jogo. Opa, mas não vale. Não, não. A gente falou que a bola não podia subir na calçada. Não, mas a guia é calçada. Não, a guia não é guia, né? Ele subvertia o jogo, colocava uma coisa nova, fazia uma tabelinha com a guia, aquilo criava uma situação nova, saía o gol, ele comemorava o outro, brigava que não valia, e eles entravam em uma conversa que, de repente, isso aconteceu, que eu vi, está valendo a guia. Beleza? Então, valeu meu gol. Valeu. Eu subverto o jogo, crio um novo jogo, e esse jogo é melhor para mim. Eu sou mais capaz de me satisfazer desse jogo. Nós temos uma tendência a ignorar esse recado. E aí, um pedagogo francês, o Philippe Merrier, que eu tenho citado com muita frequência, porque eu tenho encontrado muito no texto dele, ele vai falar, quando nós negamos a resistência do outro e consideramos a nossa posição como superior à dele, ao ponto de eu me alegrar com a boa prática da minha proposta, ou seja, me alegrar com o fato de eu ter passado tudo o que eu sei para a criança, não ter levado em consideração que ela não ligou muito bom para aquilo que eu falei, eu estou abrindo mão de um confronto necessário e fundamental para o processo pedagógico, ele vai chamar de momento pedagógico. Em suma, quando a criança resiste à sua prática, ela está se mostrando aberta a aprender. Ela está mostrando o seguinte, eu me importo com isso, mas eu quero que seja diferente. Se ela não se manifesta, se ela não te mostra essa resistência, você não percebe essa resistência, ou você não percebe essa resistência, melhor dizendo, você está abrindo mão de um ambiente fundamental para criar processo de aprendizagem. Então, Alcides, o ato de jogar é composto desses dois elementos. O esportear moralizante, que conduz a uma conformação, que conduz a uma obediência obrigatória e uma ética do jogar, que ela é muito mais desejante e que ela, por vezes, escolhe outros caminhos que não são da obediência obrigatória e devida à regra. Ora, eu, enquanto treinador, que quero ensinar no jogo, tenho que valorizar as manifestações éticas e morais da criança e mostrar para ela que a resistência dela tem espaço na minha aula se eu quero a formação de estudadão crítica e emancipado. Olha que interessante. A gente está tentando justificar para um ensaio teórico que, se nós nos sensibilizarmos, e aí o conceito de sensibilidade pedagógica, que eu sei que você também tem buscado provar e apresentar esse conceito para o meio de estudos, se a sensibilidade pedagógica opera na minha aula, eu garanto um espaço de manifestação para aquela criança, aquele jogador, aquela jogadora, aquele atleta, aquela atleta, de que ele pode e ela pode se manifestar por meio do jogo, do ato de jogar, ao ponto de sair daquela aula mais liberta das amarras, mais emancipada, mais potente, mais senhora de si mesma, mais capaz de entender que se resistir àquilo que ela considera que é opressivo, que resistir é um caminho possível. E aí a Bell Hooks dá um show, né, Alcides, quando ela vai falar sobre transgressão e aprendizagem, numa lógica lógica do feminismo negro norte-americano, mas ela vai dar um show mostrando que os valores normativos, que nada mais são do que o relativo a esse esportear moral, por vezes, precisam ser questionados para que a gente tenha espaço de manifestação de subjetividades que não estão sendo valorizadas. Alcides, olha que interessante esse corpo todo de debate que a gente está trazendo. Eu não estou preocupado aqui, enquanto abordagem agora, em falar se a criança, o jovem, o adulto, o atleta, a atleta, aprendeu melhor o esporte. Eu estou preocupado em mostrar que há um elemento ético e moral imanente à prática do jogo, ao ato de jogar, e que eu não posso abandonar essa perspectiva e achar que sou capaz de prever e prescrever a todo momento aquilo que eu quero. Não significa que eu tenho que ceder o tempo inteiro. O momento pedagógico é um processo de negociação. Mas quando eu tenho a capacidade de entender que, ora, que eu não cedo, mas que eu poderia ter cedido, eu já estou num lugar diferente daquele treinador, daquela treinadora que não cede, porque não imagina de maneira alguma a possibilidade de ceder a um atleta que tem que ser comandado pela proposta que ele coloca. Resumindo, esse primeiro momento da nossa conversa, as abordagens centradas no jogo, baseadas no jogo, ou os modelos baseados no jogo, eles não garantem por si só a valorização desse arcabouço, desse elemento histórico, cultural, crítico do jogador. A pedagogia do jogo se preocupa com isso. Nós temos uma preocupação a partir da pedagogia do jogo que vai para além da instrumentalização do jogo enquanto um fenômeno que ensina esporte e um fenômeno que ensina valor. não, ele tem valores em si mesmo forjados pela própria prática de quem joga. Há um processo de valorização do jogo pelo jogo que nada mais é do que a tendência autoafirmativa do jogo que você já traz desde 2003 na sua tese. A autoafirmação e a integração são elementos que estão ali em diálogo na prática pedagógica. Eu posso ensinar pelo jogo, tem mal nenhum nisso. Mas eu não posso esquecer que eu também ensino no jogo e que é ensinando no jogo que talvez eu tenha o caminho e aí é um outro processo que a gente pode debater. Ensinando no jogo é um processo primário, prioritário, que tem uma primazia ao ensinar pelo jogo. Que aí são os processos de primazia, crivagem e que os aspectos éticos e morais têm a partir de um outro autor que é o Paul Riquet, que é um filósofo francês dali franceses, a gente adora um francês, que coisa, mas a gente está, eu digo que a gente está fazendo igual o movimento de 1922, a gente está fagocitando, a gente está ali trazendo esses conceitos para a nossa realidade e transformando tudo isso para a realidade latino-americana. Não precisamos negá-lo, a gente tem que contextualizar isso dentro da nossa realidade. mas é um filósofo francês que vai trazer um debate ético-moral que é muito singular, na minha opinião, e que vai sustentar esse debate sobre a primazia ética, sobre a questão moral, que a gente pode depois debater isso com a questão. Lucas, você trouxe aí uma bela síntese do artigo, e agora a gente pode começar a deixar mais claro, mais evidente as ideias teóricas, epistemológicas do artigo, pensando talvez mais na sua aplicabilidade, ou seja, como que isso vira aula. Eu acho que o primeiro ponto importante é também sanar algumas dúvidas que possam pairar, ou má interpretação, ou algumas interpretações que não devem ser mal entendidas. Por exemplo, quando a gente fala do entendendo que no mesmo ato de jogar está ali o jogar e o esportear, né, então, não é uma hora eu estou jogando, outra hora eu estou esporteando, não, está imbricado, por isso que a gente pensa a partir de uma epistemologia da complexidade, né, então, por isso que o paradigma positivista não nos cabe aqui, né, então, pensando nessa perspectiva, não significa, então, que o professor, ao valorizar esse jogar, ele não, ele deva pensar que a aula é uma pura recriação e que o jogador faz aquilo que ele quer, né, acho que esse é um ponto importante. E aí, esse, esse estudo tem nos levado cada vez mais a entender que talvez nós tenhamos um tempo, por um tempo, e nós até escrevemos isso, Lucas, que é, e isso é evidente, sempre acontece isso, quando uma aula era extremamente centrada no treinador e na treinadora, no professor e na professora, a gente falava, ah, então agora a gente precisa inverter essa polaridade, né, e pensar uma aula centrada na criança. E esse artigo, por isso que eu falo que é um momento de amadurecimento dos estudos, mostram que não é bem assim, né, não é necessariamente inverter a polaridade, mas é entender o momento pedagógico, e aí o Felipe Merriê vai nos ajudar, né, porque ele expressa muito bem esse momento pedagógico, e o Felipe Merriê, ele é interessante porque ele é um acadêmico, um baita de um catedrático pedagogo na universidade, que de repente fala, caramba, será que os meus estudos são aplicados? E aí ele vai dar aula para a criança e ver que, olha, ficar falando dentro da universidade é fácil. Quando você vai e volta para a escola e começa a lidar com a criança real e não com a criança ideal, porque na universidade a gente lida com a criança ideal, e aí tudo dá certo. Agora, na escola, você lida com a criança real. E aí ele cunha o termo momento pedagógico. Então, ele vai dizer, não é que o que eu escrevi estava errado, mas não dá para que o que eu escrevi seja simplesmente colocado de uma forma com que tenha que ser seguido sem a resistência. Porque se for seguido sem a resistência da criança, é simplesmente uma dominação. É simplesmente continuar na lógica da heteronomia, mesmo com boas intenções. Mesmo com boas intenções. Então, ele vai perceber que ele precisa negociar. Que ele precisa negociar o que ele quer com aquilo que as crianças querem. Porque as crianças têm os seus desejos. E aí, é de novo, a partir dessa lógica do momento pedagógico, que fica mais mais evidente. Aquele slide que quem já me viu falando sobre pedagogia do jogo, já viu esse slide, Lucas, onde eu trago, e foi você que criou esse slide para mim, eu falo que os meus slides bonitos são feitos pelos meus alunos, pelos meus orientandos, e você, ao longo desse tempo, criou muitos slides bonitos para mim. E esse é um slide potente, porque ele mostra o ambiente de aprendizagem, interagindo com o ambiente de jogo. O ambiente de jogo, ele é imanente. O ambiente de jogo, ele é pautado exatamente pela lógica, pelo desejo de quem joga. Ele é pautado pelas minhas vontades. Minhas vontades no sentido de eu, jogador. É pautado pelo desejo do jogador. E o desejo do jogador não necessariamente é o desejo do treinador e da treinadora. O treinador e a treinadora estão ali pensando no ambiente de aprendizagem. E o ambiente de aprendizagem, ele não é imanente. Ele se pauta na eminência. Ele é eminente, não é imanente. Eminente está mais próximo da transcendência, do querer algo além daquilo que está acontecendo no jogo. Por isso que esse conflito entre ambiente de jogo e ambiente de aprendizagem traz um momento pedagógico. Aquilo que eu quero como treinador e treinadora com aquilo que os jogadores querem. Então, nesse conflito, nessas contradições que o Bernardo Charol vai nos ajudar também no que tange a discussão sobre relações com o saber, vai permitir com que se tenha uma possibilidade de criarmos uma pedagogia do jogo, de desenvolvermos uma pedagogia do jogo. E aí, essa pedagogia do jogo, se ela se pauta no devolver o jogo ao jogador, significa que eu tenho que ajudar esse jogador a entender que o jogo tende à ética e não necessariamente à moral, mas ele não vive apenas da ética, ele vive da moral. E aí, surgem outros conceitos que você lida muito bem e você poderia até falar aqui sobre a questão da solicitude, sobre a questão do quanto esse tender à ética leva e precisa levar em consideração o outro, precisa levar em consideração todo esse ambiente, todo esse processo de aprendizagem que está ali posto. Logo, são nessas relações que se concretiza uma aprendizagem, uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem transformacional e, principalmente, uma aprendizagem que está ocorrendo no jogo. E como o jogo é vida, tudo o que eu faço na vida é para a vida. Então, se o jogo é vida, é para aquele momento e para outros momentos de não jogo. Então, eu não tenho que ficar pensando numa lógica positiva de que ser bonzinho no jogo é ser bonzinho na vida. Que eu tenho que, se eu sou uma pessoa ruim, eu preciso ir lá no jogo porque o jogo vai me transformar em uma pessoa boa. não é... Nós temos que parar de ser ingênuos desse modo e, principalmente, ficar achando que a gente consegue, com a nossa moralidade, influenciar os outros de modo a que os outros sigam aquilo que nós estamos falando do jeito que nós estamos falando. Senão, a nossa boa intenção é uma boa intenção ditatorial. Ditatorial. E toda ditadura não necessariamente é tirania, mas toda ditadura vai virar uma tirania. Vai virar uma tirania. Não tem como uma ditadura não virar uma tirania, porque ela acaba impondo aquilo que eu tenho enquanto professor e professora, desejo e desejo necessidade que os meus alunos assim o façam. Alcides, a gente entra talvez num necessário olhar importante olhar para entender as relações entre o jogar e o esportear. Como é que eles se relacionam? Você fala desse slide que são dois conjuntos em intersecção criando um ambiente junto. O ambiente de jogo, o ambiente de aprendizagem, eles vão se aproximando e aí criam uma intersecção. Esse slide é muito ilustrativo, essa representatividade de dois conjuntos em intersecção, porque mostra uma coisa importante. Nem tudo que é ambiente de jogo será interessante e nem tudo que a gente prevê enquanto ambiente de aprendizagem será interessante. Ou seja, é necessário que a gente entenda em que momento o ambiente de jogo não vai ser e esse jogar vai extrapolar elementos que sejam importantes para aquele ambiente de aprendizagem. O João Freire fala muito bem sobre a educação da rua. A educação da rua é importante, mas eu quando faço uma ação pedagógica ou dou intencionalidade, eu não vou querer tudo que a rua tem dentro da minha aula, como por exemplo a violência. Quem joga bola na rua sabe que é um ambiente que existe uma relação de dominância, de grupos mais velhos, de mais habilidosos, que dominam os meninos habilidosos, que ficam esperados sentando, tem briga. Eu não quero isso na minha aula. Então eu vou fazer o quê? Isso é aquilo que excede esse encontrar e essa relação do jogar e do esportear que eu não quero para mim que vem dessa liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, nem tudo que eu prescrevo cabe na relação pedagógica, porque tem coisas que eu preciso abrir mão. Então o que que o Paul Ricker a gente vai para ele e vai dizer em relação à ética moral, ele fala uma coisa muito interessante que quando a gente sobrepõe isso para o ambiente de jogo, para o ato de jogar, a gente vai no Heisinger, no Kylo Ren, eles já falavam isso. Ninguém joga obrigado. Eu só jogo se eu quero jogar. A entrada, o aceite do jogo ele é voluntário. Se ele é voluntário, ele parte primeiro de mim dos meus desejos. Ele parte do jogador que antes de aceitar a regra está querendo jogar aquele jogo. Ele só vai depurar, analisar e conhecer as regras e aceitá-las se antes ele considerou o cuidado de jogar. Então existe um primeiro momento dessa relação que é quando eu elaboro uma atividade para as minhas crianças, para os meus jogos, para os meus atletas, para os meus atletas, quando eu crio um jogo e ofereço esse jogo, se a pessoa não quer jogar, ela já entra no jogo simplesmente orientada pelo esportear e numa relação que você trouxe o termo heteronomia, ou seja, a norma vem de fora. Então a norma vem, eu acato a norma e entro naquele espaço. Essa pessoa não escolheu voluntariamente estar lá. Eu sempre falo, não tem problema nenhum começar assim, porque às vezes eu vou colocar a pessoa na minha proposta pedagógica porque eu oriento, eu levo ela para aquilo. Ó, abro um caderno em tal página, mesma coisa, agora nós vamos jogar tal jogo. Ah, professor, vamos jogar tal jogo. Ah, mas isso aí é você colocar a pessoa numa relação de obrigação. Mas calma, vamos verificar se ao jogar o jogo a vontade de jogar ela surge. E aí acontece o que a gente precisa. A ética sobrepõe a moral. O jogar ele é prioritário, ele tem primazia ao esportear. É só quando a vontade de jogar está expressa em ação que eu vou obedecer as regras. Plenamente. É aí que faz sentido a obediência à regra. Eu obedeço porque eu quero, não porque me obrigaram a obedecer. Então, o primeiro movimento é esse. eu sempre falo professor e professora, treinador e treinadora. Nem sempre a criança, o jovem, o adulto, ele vai mergulhar nessa perspectiva do desejo de jogar de cara. Mas é muito provável que sim. Mas pode ser que não. Dá um tempo, coloca lá e avalia e verifica. Está havendo resistência, eu preciso rever a minha prática. Mesmo colocando, jogando, a resistência está presente, a culpa não é da criança, a culpa é minha que estou fazendo o ambiente de aprendizagem se sobrepor ao ambiente de jogo. Estou fazendo o jogar ser engolido pelo esportear. Não, 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 não. Eu preciso fazer com que a obediência à regra do esportear seja voluntária e não seja algo imposto. Então, isso é muito fácil de perceber pela própria forma como a pessoa se porta dentro do jogo. Se na escola, na sala de aula, ela não consegue enganar. Jogando, ela não consegue enganar. Não dá para... E aí, Elcides, eu acho que você é muito feliz quando você vai tentando investigar o estado de jogo e depois você vai tentando provar e depois você chega e fala assim, eu não preciso provar. Ele está lá. Ele está lá. É fato. Ele é subjetivo, ele é perceptivo. E quando a pessoa está em estado de jogo, ela está a ponto. Eu não preciso ficar tentando encontrar meios de codificar. Eu lembro uma vez, eu vou fazer um parênteses aqui, que eu te filmei em uma aula que eu estava dando, sol do meio-dia, quadra pegando fogo por causa do sol e a criançada jogando, 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 jogando. Eu preciso provar para alguém que eles estão envolvidos com a prática daquele jogo? Eu tinha uma criança parada, está todo mundo pedindo bola, todo mundo correndo, se matando. Era uma brincadeira de uma queimada da pitada que eu fazia na escola. Eu falava, essa é a brincadeira que eu garanto o estado de jogo para quem quiser jogar. Eu falava assim, se eu quero colocar alguém nesse ambiente, nesse momento em que o jogar tem essa primazia, eu dou essa atividade que ela sempre funciona. Eu não preciso provar, é perceptível que a pessoa está em estado de jogo. Se ela está em estado de jogo e ela dialoga com as regras, é esse implicar, é a coincidência. O que eu devo é o que eu quero. Olha que legal. Isso é importantíssimo acontecer, mas acontece muitas vezes de quando o que eu quero vai passar pela conformação da norma, pelo esportear, eu chamo de um transbordamento das vontades. E esse transbordar da vontade, por que eu falo o termo transbordar? Porque eu pôo e quero o termo crivar, crivar, filtrar, passar. Se eu passo, eu imagino que eu passo para um lugar mais estreito do que um lugar de origem. Então é como se fosse um funil mesmo. Os meus desejos, eles cabem naquele jogo? Transbordou. Tenho dois caminhos interpretativos. Ou há um excesso de desejo, de vontade e excitação que não leva o jogo a ser bem praticado, ao ponto da criança jogar um jogo que interfere negativamente no jogo dos outros. E fica... É aquele famoso... Vamos pensar em implicação prática? É o famoso apelidoso que é o joguinho de gol cachote, ao invés de ele marcar a gole com aquilo da caneta. Está tão fácil para ele que ele cria um outro jogo para ele, para ficar dando canetinha nos meus adversários. Aquilo vai deixando o jogo flácido, ele vai perdendo tensão. E a galera é bem capaz de falar para ele ir embora. Vai embora daqui porque assim não dá. Deixa a gente jogar. Esse transbordamento dos desejos que modifica o jogo ao ponto de quebrar a lógica do jogo que emana dos jogadores e matar o jogo. A gente precisa avaliar e enquanto ele dá bom falar. Olha, João, sim. Não é para dar canetinha, cara. Você está atrapalhando a coisa. Transbordou a vontade num sentido de excessiva valorização de si sobre os outros. Eu quero fazer do meu jeito e ponto. E se os outros não querem, eu vou usar os outros para fazer o que eu quero. Então, essa perspectiva ética, que é uma perspectiva ética que pode cair para um... Vamos usar esse termo para uma egocidade, para um olhar para o ego de si mesmo. Eu não quero entrar em méritos sobre o conceito de ego aqui. Mas essa coisa ensinesmada demais em que eu faço o que eu quero e eu não estou preocupado com os resultados que vão gerar para os outros. é o lado desse estado de jogo ou desse jogar que a gente tem que tomar certo cuidado com essa aula e que pode fazer com que o ambiente não seja um ambiente que gere aprendizagens. Seja a aprendizagem elas quais forem. Mas é um outro olhar. Será que esse transbordamento não está acontecendo porque o fulil está pequeno demais? Porque são tantas regras e tantas imposições que eu estou afetando as vontades dos outros porque o jogo está sendo injusto ou o jogo está sendo desrespeitoso com quem joga? Eu acho que o termo desrespeitoso é melhor do que injustiça. Quando a regra não garante respeito ao jogador é direito do jogador requerer mudança dessa regra lutar contra essa regra manipular esse jogo mostrar para o professor o seguinte você está querendo isso mas eu quero outra coisa. E aí ele cria também um outro jogo. Nesse texto eu chamo de jogo clandestino porque eu tiro um pouco do que o Caloá vai dizer sobre o papel da trapaça. Ele fala a trapaça faz parte do universo do jogo. O bom trapaceiro é aquele que não se faz perceber trapaceiro. mas ela fere o jogo. Mas se o cara trapaceiro não é percebido enquanto trapaceiro o jogo continua. Então ela está no universo do jogo. Então quando eu crio um jogo clandestino que está abaixo do jogo e ele começa a ser digamos compartilhado com os demais ao ponto desse jogo tomar o lugar do jogo oficial do jogo proposto pelo professor eu tenho um recado importantíssimo ali. A minha proposta está sendo limitadora demais aos desejos de quem está jogando. De clandestino ele se transforma no próximo jogo ou no jogo que vai ser o jogo que eu vou fazer valer na minha aula. Então esse movimento entre o jogar e o esportear está aí. Se o esportear afunila muito isso que é clandestino aparece surge emerge rompe com os limites do jogo e mostra para o professor o seguinte está sendo melhor para todo mundo eu preciso avaliar. É o caso que eu falei para você da guia usar a guia chegar ao ponto de falar assim eu acho que usar a guia está sendo mais legal para a gente jogar está potencializando a nossa vontade de estar aqui então vamos fazer a guia valer. Às vezes a criança solicita isso por meio das atitudes dela dentro do jogo então por exemplo eu falei a ideia da estafete da corda será que a corda não está fininha demais ao ponto de tirar a atenção da competitividade que a criança quer coloca o banco sueco no lugar o banco sueco deu conta da criança andar por cima e manter a obediência da regra ela pediu isso para mim eu não posso ignorar e falar assim não valeu tem que andar por cima da corda daquela perspectiva psicopedagógica não, peraí ela está mostrando para mim que a corda não serve para esse jogo ela quer um espaço um pouquinho maior para poder ter espaço de colocar para fora seus desejos e suas vontades é a mesma coisa na aula de esporte de repente eu estou dando uma atividade lá qualquer que seja que a criança por exemplo eu estou dando um bobinho e a criança ao invés de passar a bola para o outro ela dá um drible no adversário poxa, mas o bobinho não é para driblar o bobinho é para passar ô Joãozinho ah, professor está muito fácil passar a bola para o outro eu quero deixar o jogo mais legal então vamos fazer o seguinte vamos fazer uma regra vamos colocar um dois contra dois pronto, mudamos você tem que achar um amigo livre mas se você estiver sendo combatido você tem que driblar o adversário então eles vão mostrando para a gente os caminhos e aí eu tenho que avaliar se esse caminho ele é bom para o jogo como um todo e aí que é a tal da solicitude ao outro é o poder fazer está muito 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 diminuído se o poder fazer do outro está diminuído e eu enquanto professor que tem uma hierarquia nesse processo que eu posso mudar os rumos abdico da mudança de rumos eu não estou sendo solito essa criança estou trabalhando pela injução estou obrigando ela a fazer aquilo que eu quero e ponto opa ela está me mostrando coisas a capacidade de agir dela está restringida porque o jogo não permite que ela haja com sua plena manifestação física, corporal motor, motriz o nome que a gente quiser dar ela está encontrando caminhos outros que são super interessantes para ela mas que o meu jogo não compõe porque o meu jogo ele é um jogo de imposição sobre a criança e aí entra a questão da heteronomia da tirania de tudo isso que você falou né que a gente estava conversando opa se eu sou solícito a ela e eu percebo que eu sou capaz de puxar ela um pouco mais para se poder fazer ao ponto que ela seja capaz de fazer mais do que ela faz agora eu tenho que avaliar que é o jogo que eu propus que pode ser o elemento limitador da prática olha como isso é interessante para a prática pedagógica é olhar o processo de co-construção do jogo que é tico da tradição dos jogos tradicionais dentro da minha aula o que uma criança que resiste está querendo fazer ou um atleta está querendo fazer ou resistir a uma proposta que eu estou oferecendo de jogo é eu estou querendo co-construir o jogo com você treinador é você que não quer construir junto comigo eu quero jogar o jogo mas não está dando eu quero construir com você diferente do eu quero destruir seu jogo eu quero destruir tudo porque para mim tem que ser de outro jeito aquele chato aquela criança chata que pega a bola com a mão no futebol e fala que vai fazer jogar com a mão mas peraí jogo de futebol vai com a mão mas gol sai comigo andando sozinho e tudo que coisa chata a criança todo mundo sabe a regra do basquete tem que driblar cata a bola sai correndo faz cesta comemora não valeu valeu sim não valeu valeu sim mas você está acabando com o jogo peraí esse é um tipo de transbordamento que a gente tem que negociar pode ser que todo mundo tenha dificuldade de driblar aí outro papo opa será que se todo mundo conduzir a bola com a mão ou eu criar formas de condução que permita os dois dribles no basquete agora será que não vale a pena agora eu estou num nível em que está todo mundo sabendo driblar todo mundo sabe as regras direitinhos aceitaram tem habilidades básicas para fazer aí aparece uma criança e começa a perturbar o jogo porque hoje ela quer fazer um monte de cesta independentemente do que acontece com o treino eu tenho que intervir fazendo com que o esporte A seja reposicionado tem uma regra que você tem que obedecer olha como é interessante entender essa articulação entre os dois tudo parte da primazia aí cabe exatamente um exemplo contrário a isso que você acabou de dizer eu lembro eu acho que foi até você que me contou isso porque não fui eu que vivenciei essa história de um professor que deu um jogo se não me falo da memória era bobinho ou era ou era queimar não era acho que era queimar acho que era queimar acho que era o pique bandeira ou era queimada era o pique bandeira ou era queimada e ele coloca uma regra ele impõe uma regra e as crianças não cumprem em determinado momento é proibido passar por fora da quadra para pegar a bandeira do outro lado acho que era essa regra aí não pode passar não pode sair da quadra se não me engano é isso aí e as crianças estão fazendo o jogo e começam a passar a não respeitar essa regra e o jogo e o jogo continua né as crianças meio que olham e falam não faz sentido essa regra mas não discutem essa regra e jogam o jogo aí o professor acaba o jogo deixa as crianças jogarem acaba o jogo ele fala vocês viram o quanto vocês foram desrespeitosos com a regra vocês viram o quanto vocês não respeitaram a regra e aí deu uma baita de uma lição de moral né esse é exatamente o termo né lição de moral vocês não acataram a regra vocês foram imorais e o que é pior era uma aula que o professor se dizia extremamente crítico e é tendo por epistemologia da sua prática todos os autores críticos que tentam romper com a ordem moral estabelecida por uma sociedade desigual né então veja de novo esse problema né do por um lado você trouxe um exemplo do professor tendo que se posicionar de modo a trazer o jogo é elementos que permitam com que todos se emancipem em detrimento a um que está destruindo o jogo e o no outro momento o professor destrói uma ação subversiva dos alunos que evidenciam o jogar em decorrência de que os jogadores e jogadoras queriam que o jogo fluísse melhor não tendo essa regra eu acho que eu acho que aí entra um ponto interessante que assim quem está na prática vai pensar o seguinte ouvindo a gente tá então qual é o ponto de corte quando é que eu sei que o transbordamento é moral do excesso de moralidade do esportear sobreponto-se ou quando o excesso ele é uma eticidade um julgar que leve em consideração apenas as próprias vontades e aí eu volto ao Paul Ricoeur eu volto a ele e volto a ele lá quando ele vai ser alicerçado lá no Aristóteles trezentos e tantos antes de Cristo um dos maiores pensadores enfim ele vai lá no Aristóteles e fala o seguinte tem uma coisa chamada frônesis que que raio é essa frônesis vamos traduzir sabedoria prática vamos deixar mais claro prudência como assim a linha de corte ela se dá pela sua experiência com o grupo pela sua vivência com a modalidade pela sua experiência com o treinador e pelas suas convicções poxa então no final das contas tudo depende do que eu acho de certa forma sim mas como você agora está sensível a possibilidade de que aquele que joga pode te tensionar pode resistir a você você hoje tem uma convicção crítica e não é mais ingênua ao ponto de achar que sempre é sua vontade que prevalece ao ter uma convicção crítica eu sou capaz de criticar inclusive as minhas próprias conveniências e convenções e aí eu não quero criar polêmica mas eu vou criar o conceito de sabedoria encarnada de fazer aquilo que eu falo que é tão destacado na obra do Paulo Freire na minha opinião ela é muito mal interpretada porque as pessoas interpretam isso de uma maneira a cristalizar valores e o Paulo Freire tem um conceito muito importante que é do inacabamento do ser humano o que a gente tem que entender é o seguinte é lógico que eu tenho que tentar fazer aquilo que eu falo mas dado meu inacabamento nem tudo aquilo que eu falei pode servir em todo momento em alguns momentos eu vou contradizer a mim mesmo para que eu tenha pela prudência pela frônesis pela sabedoria prática a sensibilidade para com o outro se não a gente cai numa esfera muito moralizante de que os meus valores tem que ser refletidos em minha prática até o ponto em que os meus valores eles não são capazes de respeitar o próximo e aí eu tenho que rever as minhas convicções é essa é esse o conceito de prudência esse o conceito de sabedoria prática então vamos lá Alcides a criança jogou no basquete correu com a bola na mão e fez a cesta peraí o que está acontecendo na minha aula qual é o nível de conhecimento que as crianças têm sobre os elementos técnicos do jogo ao ponto de serem hábeis para o drible todos sabem driblar todos são capazes e têm competências bem desenvolvidas para driblar de maneira contínua sem ter que segurar a bola no jogo ah eu acho que meu grupo ainda é muito verde para isso eles já estão transitando mas não conseguem será que o que ele está mostrando para você é que está muito difícil chegar na cesta porque toda hora você apita duas saídas porque eles driblam seguram e driblam e isso está deixando a criança num lugar em que o desejo do ponto da pontuação não está acontecendo criança vamos lá vocês podem driblar se segurar a bola pode voltar a driblar hoje não tem problema você autoriza o duplo drible de maneira que aquilo fica fazendo parte do jogo mas na verdade eles já queriam isso então aquela movimentação aquilo que a criança fez você avalia a partir da sua sabedoria há alguma coisa por trás disso Joãozinho não vale parou bola para o outro time você só reforça o limite a se conseguir chegar perto da cesta e marcar o tal do ponto para essa criança agora então como equipe de treinamento todo mundo hábil todo mundo capaz todo mundo domina os elementos técnicos do jogo e aí o Joãozinho faz isso na sua aula uma duas três quatro vezes no seu treino peraí ele não está colaborando ele está destruindo olha o Cid é a mesma coisa é o mesmo processo é o mesmo é o mesmo comportamento entre aspas mas veja como a minha capacidade de ter um olhar crítico ou não a partir das minhas convicções me permite interpretar isso diferentemente se eu for um cara que coloca o esportear acima de tudo que eu vou chamar vou trazer uma coisa de atitude ilusória do Sultos para falar do esportear ou seja o que importa é obedecer a regra para ser um bom jogador e a minha convicção é essa e eu não estou num momento de ingenuidade da minha convicção eu vou olhar para aquilo e vou apitar independentemente do contexto falta bola bola para o time andou bola para o time olha como importante a gente entender tudo isso que a gente está falando agora o quanto o elemento ético do jogar ele precisa ser olhado com sensibilidade sem abrir mão de esportear e aí um ponto importante que o Ricker vai falar também quando eu transgrido a regra um elemento que te caminha que te possibilita observar se essa transgressão tem um sentido é você verificar se de alguma forma a regra continua sob o horizonte de quem transgride então por exemplo se a criança te fala assim mas professor está muito difícil porque a gente fica driblando toda hora e você apita ele está com o horizonte da regra você apita duas saídas o tempo inteiro a regra está ali ele está te mostrando o seguinte eu olho para a regra mas essa regra não me contempla o professor diferente de falar assim eu quero fazer assim porque hoje eu quero andar com a bola na mão ele já abandonou a regra o Ricker vai falar que eu faço uma poética com a regra eu faço uma espécie de uma eu peço uma licença momentânea para mostrar que tem que mudar um pouquinho aquilo ali para aquilo ali está me afligindo demais em outras circunstâncias eu vou obedecer a regra mas naquele momento eu preciso desobedecer a regra para mostrar alguma coisa para alguém então isso Alcides talvez eu não sei se o termo vir à consciência do treinador é a melhor maneira de a gente pensar mas é o treinador tem que começar a sentir esses movimentos na sua aula e passar pela consciência e pela sensação ele tem que estar alerta para entender isso conscientemente e tem que estar disposto a sentir isso na sua aula para que quando isso acontecer isso atravesse ele e não passe despercebido opa meu aluno está resistindo o que está acontecendo deixa eu entender o que está acontecendo e não simplesmente se colocar naquela posição de imposição o tempo inteiro eu acho que isso é uma implicação prática muito clara de como esses conceitos eles valem e quanto eles estão ligados interconectados ou em conflito ou em coincidência o jogar e o esportear e o quanto eles podem auxiliar o professor a entender o apelo da criança que entende o jogo enquanto jogo e não enquanto esporte no sentido moralizante do esporte e que ele só está falando o seguinte para você vamos construir juntos isso aqui professor vamos fazer junto eu tenho uma ideia aqui estou te mostrando poxa mas ele está me desrespeitando não ele está se respeitando por se sentir desrespeitado eu tenho que alimentar minha solicitude e falar por mais que ele não faz aquilo que eu esperava que ele fizesse por mim que é o respeito eu abro mão disso e quebro essa lógica de reciprocidade de reciprocidade não de deveres de um para o outro e falo farei por você sim porque você precisa disso agora isso é reciprocidade real olha por mais que não seja o comportamento que eu desejo que você tenha talvez eu precise dar um passo anterior e te dar a possibilidade de fazer assim para quem sabe um dia você ter um comportamento que eu espero que você venha a ter as atitudes que eu espero que você venha a ter na minha aula e assim a gente consegue eu acho que fechar bem a ideia de como se jogar esses esportiais se entrelaçam e o quanto isso é estritamente aplicado à prática do treinador da treinadora do professor e do professor exatamente Lucas e aí caminhando para o final isso abre perspectivas para que cada vez mais esse professor essa professora possa sentir a necessidade de cada vez mais ele ter consciência da sua epistemologia porque no momento em que eu entendo quais são as teorias que sustentam a minha a minha reflexão a minha intervenção as minhas atitudes pedagógicas na aula durante a aula antes da aula pós aula mas senhor de mim eu serei e não simplesmente um seguidor daquilo que disseram para mim que eu tinha que fazer o professor e a professora eles precisam incorporar uma licença de cátedra eles estão ali para ser os responsáveis pelo processo de ajuda de solicitude a formação dos seus educandos de modo a que ao mesmo tempo que esses educandos aprendam esse professor também aprenda essa professora o Paulo Freire tem uma frase naquele magnífico livro Pedagogia da Autonomia em meio a inúmeras outras o professor se forma ao formar e esse é o ponto que precisa ficar cada vez mais claro não existe ou não pode existir dentro do processo pedagógico dentro dessa aula uma um a priori determinante tem que existir sempre esse momento a aula é feita de momentos pedagógicos e você vai para a aula para que você viva essa aula que você sinta essa aula que você tenha sensibilidade pedagógica para entender como que você porque o professor ele tem um objetivo então como que ele vai atingir esse objetivo o professor ele tem um ambiente de aprendizagem mas ele precisa também entrar no ambiente de jogo e aí a gente entra em dois outros conceitos que nós não vamos falar agora que é do macro e micro jogos né e que é fruto de um outro artigo junto com o Luiz Godoy que a gente acabou de publicar e que eu acho que precisa ser fruto de um outro podcast porque esse outro artigo vai nos ajudar a complementar essas ideias porque ele vai trazer outros conceitos gerais importantes para a pedagogia do jogo que vão permitir a gente entender melhor como se estabelece dentro desse macro jogo micro jogos porque o professor também está jogando né mas essa é uma outra conversa que vai permitir com que cada vez mais a gente entenda que nós estamos falando muito do fenômeno jogo que vai se manifestar nos jogos e os jogos são objetos culturais então a gente volta para uma nova conversa dentro em breve trazendo o professor Luiz Godoy junto do nosso papo certo Lucas certo e começando bem né Alcides eu acho que essa terceira temporada eu acho que esse fechamento abertura que você traz aí para o próximo debate para o próximo texto para a discussão sobre macro e micro jogo pode interessar muito a todos principalmente para entender isso né o jogador o treinador está jogando também mas qual é o jogo do treinador né acho que cabe aí reflexões bem interessantes sobre esse conceito sobre esse novo texto que saiu aí na revista a multivivência que é muito importante muito interessante ótimo então nos vemos em breve Tchau